Olá a todos! Então, estamos aqui na nossa terceira aula e a gente vai dar umas olhadinhas nesses códigos aqui que eu deixei pronto para rodar e a gente dá uma estudada. Eu vou fugir um pouco da ordem, porque eu gostaria de mostrar um código em específico, que é o código de ArraySearch, que é o quê? Para fazer pesquisas em um Array. Então, assim, existem dois tipos de Array. O Array Direcional, unilateral, que é aquele Array comum, simples, e o Bidimensional, que são matrizes, certo? A gente já conheceu Arrays Bidimensionais. Eu andei modificando esse arquivo da aula passada, mas você dá para perceber claramente que são um alinhado de outros Arrays. Então, quando a gente tem muitos Arrays juntos, a gente tem isso aqui, certo? A gente tem esse Array Bidirecional, multilateral, como podem chamar também, que é muito parecido com o banco de dados. Então, é como se fossem os registros dos bancos de dados e aqui fossem os IDs, o ID, certo? Então, assim, é possível fazer pesquisas em um Array? Sim. Primeiramente, vamos aprender como fazer pesquisas em um Array simples, ok? Ou unilateral, como vocês quiserem chamar. E aqui no robozinho, temos o ArraySearch, que eu deixei por aqui, o ArraySearch. Esse código aqui, certo? Eu já transportei ele para cá e estou dando um echo em cada resultado. Eu vou colocar um br, concatenar aqui com um br, só para a gente ver os resultados separados, ok? Então, usamos ele da seguinte forma, ArraySearch, eu não preciso usar esse Key, não preciso guardar o valor em uma variável, certo? Eu posso dar o echo diretamente aqui. E eu passo um termo que eu quero pesquisar e o Array que eu quero procurar esse termo. Então, no Array, a gente tem esses termos aqui, Blue, Red, Green. Vamos dar um, eu vou aqui, copiar isso aqui, vamos dar um Pre, um PrintR nesse Array, para a gente ver como é o conteúdo dele. E agora sim, ele tem dois e um, certo? A gente tem Blue, Red, Green, Red. Então, temos dois Red, certo? Em um Array comum, se você botar mais um Red aqui... Ó, Red, ele aumenta... Ele aumenta, digamos assim... A quantidade de... Então, aqui tem dois e aqui tem um, certo? Só que eu me esqueci de falar uma coisa. Aqui no caso, não é a quantidade de vezes que ele achou. Aqui ele está dizendo que o índice 2 é Green e o índice 1 é Red. Tá entendendo? Então, o primeiro item que ele achou é o item Red, que é o item 1. E quando você procurou pelo Green, o primeiro item com o termo Green que ele achou é o 2, certo? Uma coisa interessante com Arrays é que se você colocar um item onde o índice é igual, acontece a sobreposição. 3 e 4 é Red. Eu tenho 3 e tenho 3. Eu tenho Red e tenho Red. Então, vai sumir o item 4, certo? Eu vou definir o item 3 de baixo como Red, Red e vou botar um Y. Vai ficar Ready. E quando eu atualizar, ó, ele deixou de ser Red para ser Ready. Ou seja, existe essa dinâmica com os Arrays. Outra dinâmica interessante com os Arrays é que para criar um Array, eu posso também fazer assim. Eu posso fazer assim. Array 0 0 igual Green Array 2 2 igual Red Vou botar aqui 2, 2, 5 E aqui 1, 2, 3 E quando eu montar esse Array, ele vai ter 1, 2, 3 Green e 2, 2, 5 Red E ele vai dizer aqui para mim que Green está na posição 1, 2, 3 E Red está na posição 2, 2, 5 Então, isso é muito bacana, porque você pode criar um Array com índices separados Com índices... Contanto que o nome da variável seja a mesma Você pode criar um Array de forma separada, sem colocar na estrutura de Array E o que é que eu posso fazer com isso? Por exemplo, para mim fazer uma pesquisa em um laço de repetição, em um Array bidimensional Eu já tenho uma pesquisa aqui montada, tá pessoal? Eu vou explicar o porquê Deu um pouco de trabalho para montar essa pesquisa Eu montei do zero Não consultei nenhum tutorial na internet Eu tenho capacidade para montar, mas não é isso Não se trata de capacidade É que quando você está programando Por exemplo, nunca mais eu mexi com isso E quando eu estava programando, eu tive dúvidas com alguns aspectos E eu demorei para concluir meu raciocínio Então, assim, eu estava gravando uma aula e a aula ficou muito longa Então, eu tive que deletar essa aula e fazer essa aula aqui para vocês Eu posso refazer isso aqui do zero Não se assuste Mas isso aqui é um código que ele faz uma pesquisa no Array Certo? Então, eu passo aqui um termo Por exemplo, o feminino Ou, sei lá, vamos passar o termo Dessa data aqui que está se repetindo Certo? Eu passo um termo E ele vai nesse Array Ele realiza a busca para mim no Array Ele vai fazer Ele vai percorrer Array por Array Porque se eu der um search diretamente aqui Ele vai achar só esses itens aqui Zero Um Dois Três Só que como aqui eu não tenho itens Eu não tenho índices Eu não tenho índices para esses Arrays Então, como eu não estou passando um índice para os Arrays Ele vai ler na verdade só Array 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 Ele só vai ler isso Certo? Ahm Então Vamos fazer o seguinte Vamos voltar lá E testar No tutorial 2 Aqui diz, ó O termo Aí eu boto o termo Foi encontrado duas vezes nas colunas Nascimento E meu nascimento Respectivamente E aqui está, ó Meu nascimento E nascimento Eu alterei para que vocês possam ver a diferença Então, assim É possível fazer buscas em Arrays? Está aqui a resposta É completamente possível fazer buscas em Arrays Só que para você fazer a busca em um Array Você tem que percorrer esse Array Com um laço de repetição Certo? Ah, isso é grego, Felipe, não sei o que e tal É Eu vou ficar devendo explicar Como funciona um laço de repetição de Array Para fazer buscas de Arrays Vou ficar devendo isso para outra aula Vamos aproveitar o resto dessa aula Para aprender um pouco mais sobre os Arrays Então, assim Na próxima aula Eu vou explicar detalhadamente Vou criar, recriar Uma busca em Arrays complexos Certo? Mas para essa aula não perder a graça A gente vai fazer Um grande tutorial Sobre Arrays Vamos lá? Então, essa aula 3 A gente vai apagar tudo E vai ficar só colocando Array aqui Para não dizer que eu vou apagar tudo Eu vou manter só essa estrutura aqui do pré Ok? Então, vamos usar a função ArrayPush O que é que a função ArrayPush permite? ArrayPush é uma função do PHP Que permite a você fazer pesquisas no Array Ou, fazer pesquisas não É, inserir novos itens ao Array Então, temos um Array aqui Com os termos Orange e Banana E agora a gente vai fazer um ArrayPush Com os termos Apple e Raspberry Ok? Atualizando o browser Vamos voltar aqui para o item 3 O novo Array Ele tem um formato Orange, Banana, Apple e Raspberry E os índices são colocados automaticamente Outro Podendo botar uma fruta, né? Deixar em inglês, aproveitar o ritmo E agora vamos usar o ArrayMerge Ok? Para o ArrayMerge Eu vou aproveitar O que a gente já tem de estrutura Então, a gente usou o ArrayPush E eu quero Fazer um ArrayMerge Do Stack Desse Array aqui Eu vou renomear de Fruits Fruits E vou unir com É tão difícil essa palavra em inglês Fruits Fruits Array Um... Melon Um... Um... Watermelon Cucumba Cucumba Assim Eu vou Dar um Merge Um ArrayMerge Nesses dois Arrays aqui E o resultado Eu vou Colocar ele aqui Que tá nessa estruturazinha Que a gente já criou Pra exibir os resultados Ok? Então tá aqui Ele só vai adicionando De forma automática Ao índice Esses Arrays novos Esses resultados aqui Certo? Outra coisa interessante É o ArrayDiff O ArrayDiff Ele vê a diferença De um pro outro Olhando aqui mesmo No exemplo Eu vou ver se aumento Aqui A tela Dessa Ó ArrayDiff 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 Tá aqui Olhando aqui no exemplo A gente vê Green, green Red, yellow, blue Red, red Certo? Qual a diferença Do Array1 Para o Array2 A diferença Do Array1 É o que contém No 1 Que não contém No 2 É a palavra blue Você consegue ver red Consegue ver green Mas não consegue Ver blue No 2 Agora A diferença Do Array2 Para o Array1 É a palavra yellow Porque você consegue ver Então vamos fazer isso aqui Agora eu vou deixar separado Pra gente poder Hum Vou colocar aqui embaixo Mesmo Tá Ó O resultado Era blue E a diferença Do Array2 Para o Array1 Se vocês tiverem Ver esse vídeo Com muita pressa Se não tiverem Compreendendo Vocês podem Pausar esse vídeo Para compreender Mas é porque assim Fica mais fácil De compreender Se você colocar Dentro De Da formatação Aquela formatação especial Que você consegue entender melhor Mas assim É porque aqui Temos de exemplo Um Array misto Então Esse Essa primeiro Esse primeiro resultado aqui Possui um índice Os outros não possuem índice Então vai ficar assim A Zero Um E dois Entendeu B Zero Um E dois E aqui Ele se apropia Dessa Função ArrayDiff Que passa Dois argumentos E ele verifica A diferença De um para o outro Se por exemplo Não tivesse Esse blue Aqui A diferença Do ArrayDiff Um para o dois Seria nula Seria zero Vamos ver agora É amarelo Yellow Então assim Vamos fazer o seguinte Vamos tirar Yellow daqui Certo E tentar passar novamente O Array Fica vazio Então assim Eu posso criar Uma função Coloca esse resultado Dentro de um if Para verificar Se é vazio E como é que a gente Verifica se é vazio Existe uma função Em PHP Para verificar Se é vazio Que se chama Empty Geralmente A gente usa Empty Assim Passando uma variável Dentro do parênteses Então Para negar Você sabe Que para negar Em PHP A gente usa Uma exclamação E se a gente Colocar assim A gente Está querendo saber Se não é vazio Então If Eu boto uma aspas Entre o if E o que eu quero saber If Se não for vazio E aqui dentro Eu passo O result Se não for vazio Eu vou botar um print result Certo Print result Ou seja Se não for vazio Eu dou um print result Else Se for vazio Eu quero dizer ECO Eu vou botar dentro de um H1 H2 Infelizmente Está vazio Então Olha que elegante A gente agora vai rever Esse resultado Ele Deu um erro Por que que deu um erro Primeiro Ponto e vírgula Depois de qualquer ECO Certo Se não dá erro mesmo E aqui Ponto e vírgula Depois de qualquer Print Dois erros Um atrás do outro Infelizmente Está vazio Interessante Mas aí Se a gente Colocar um resultado Diferente Aqui Eu vou colocar Ray Cinza E aqui Ray Right White 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 E aqui White Então Esse é uma Rediff Calcula a diferença Certo Vamos comentar O código Vamos criar Aqui Um bloco De comentário Em PHP Um bloco De comentário Maior A gente Faz assim E Dá uma comentada Bem Só para separar Visualmente Só para dar Um Um bloco Então A gente Vai colocar Agora Uma outra Função O Array Array E para que serve O Array Rend Vamos descobrir Array Rend A gente Só pode utilizar De dois Para cima Ele Ele Randomiza Randomiza Eu acredito O Array Mas assim Antes de julgar Eu me esqueci Para que serve O Array Rend Antes de julgar Eu vou Clicar Aqui E pesquisar Mesmo Eu botei Array Rend Mas Eu não me lembro Para que serve Para que serve E aí A gente Vai aqui Tá Vou traduzir O Array Rend Funciona Retornando Uma chave Randômica De um Array Então Retorna Um Array De Chaves Randômicas Se você especificar A função Você pode tornar Mais de uma chave Ou seja Você pode retornar Uma ou mais Chaves Randômicas Então aqui Ele cria Um exemplo Bem simples Para que a gente Possa Entender Ele cria Um Array Red Green Blue Yellow E Brown Ele randomiza Três palavras E ele passa Três palavras Então aqui Tem A Vírgula Três Certo E ele tá passando Três palavras Aí o que é que ele faz É Randall case Zero Randall case Um Randall case Dois Então Ele quer É Ele quer Randomizar Aqui As chaves E aparece Red Yellow Brown E Brown Entre essas palavras Eles Randomizam Digamos assim Os três primeiros Resultados Que se espera Desse Array Ele tá Randomizando O resultado Simples assim Vamos pular Essa né Vamos pular Que a gente Eu acho que já Deu pra entender Pra que Que serve o Array Randall Inclusive Eu quero comentar Aqui uma função Já mencionada Que é o Array Merge Esse Array Merge É muito importante Pra vocês Porque assim Se em um Array Eu colocar Toda a tradução De um site E no outro Array Eu colocar Coisas vindo Do banco de dados Eu posso Juntar tudo Em um Array Merge Pra passar Essa variável Única Para renderizar Em uma view Ou seja Quando a gente For mais lá pra frente Que tiver aprendendo Ou que vocês Estiverem aprendendo É Template Vocês precisam Passar Uma única variável Pra esse template Que vai Todas as 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 Que vai Todos os Arrays Que vocês Estão Consumindo Todos os Arrays De dados Então O Array Merge Serve muito Pra você utilizar Pra juntar Arrays Que você quer passar Para uma única view Uma única Página Digamos assim Então se eu quiser Pegar valores De Arrays Diversos Em uma única página Passando por um único Parâmetro O Array Merge Vai ser muito útil Se você não sabe O que eu estou falando Esquece Mas anota aí Certo Certo Vamos adiantar Então vamos ver agora O Array Shift O Array Shift O Array Pop E o Array Unshift Eles Eles São da mesma família Assim Pelo menos O Shift E o Pop O que que acontece Com o Array Shift O Array Shift Acontece aqui A gente tem Orange Banana Apple E Raspberry Quando eu coloco Array Shift Aqui né Ele vai me retornar Banana Apple E Raspberry Ou seja Ele deixa para trás O primeiro item Simplesmente isso Deixa para trás O primeiro item Não faz nada Além disso Vamos dar uma olhada Ó Banana Apple E Raspberry Deixou para trás Orange Ok O Array Pop Faz uma coisa Bem parecida Ele deixa para trás O último item Então você vai ter Orange Banana E Apple São coisas Bem específicas Mas que Quando você estiver Desenvolvendo alguma coisa Você vai encontrar A funcionalidade certa Você vai ver Que isso aqui Vai ser útil Em algum momento Da sua vida Você pode usar Array Pop Em um banco de dados Você pegou os dados Vindo de um banco de dados E se você aplicar Array Pop Você remove O último item De uma lista Se você aplicar Array Shift Remove o primeiro item Então Para você Utilizar Assim Né Se você quiser Remover O primeiro item Ou o último Você pode remover Digamos Que você Colocou no primeiro item A palavra teste Era só um teste Era só um teste Você não removeu do banco E você quer pular Esse item Então você pode usar Então você pode usar O Array Shift Para fazer isso Certo Agora vamos ver Array Unshift O Array Unshift Ele adiciona Arrays Só que Na frente Aqui temos Orange Banana Se a gente Tivesse utilizando O Array Merge Ele Ele Ficaria assim Apple E Raspberry Em seguida Ok Mas com o Array Unshift Acontece o contrário A gente vai ter Apple Raspberry Depois Orange E Banana Vamos ver Como é que fica Ó Apple Raspberry Orange E Banana Ele faz Bem o que É um Array Merge Invertido Então Eis uma forma De inverter A ordem Dos Arrays O Array Search Eu vou parar Por aqui Porque eu já expliquei Como funciona O Array Search E na próxima aula Eu vou focar Em criar Eu vou recriar Digamos assim Essa pesquisa Aqui Feita Para Arrays Multidirecionados Multilaterais Eu não sei mais nem como chamar Acredite Bidimensionais A palavra correta Então A gente vai aprender A pesquisar Em Arrays Bidimensionais Então Até a próxima aula E é isso Falou Tchau